Oi amores, tudo bem pessoal com vocês? Eu espero que esteja tudo certinho, porque comigo tá tudo ótimo, gente, graças a Deus. E hoje eu vou mostrar pra vocês agora os produtos acabados, mas dessa vez são produtos diferentes, são produtos que acabaram somente produtos mais assim de... grávidas? Produtos assim, que eu usei aí no primeiro trimestre de gravidez, produtos que foram acabando, que eu usei no corpo. Eu quero muito compartilhar esse vídeo com vocês, porque eu vou jogar esses produtinhos fora, essas embalagens fora. Eu acho que vale muito a pena falar algumas coisinhas com vocês e passar um pouquinho da minha experiência, da minha opinião sobre os produtinhos, tá bom? Sei que vocês amam produtinhos de acabado, então vem comigo. Então, gente, eu quero mostrar pra vocês um óleo que eu comecei a usar, assim, que eu gostei muito. Eu tenho mais um ali que eu tô usando no banheiro. Que é o óleo seve. Eu usei, gente, três óleos seve. Dois estavam cheios e um estava pela metade. Eu usei o amêndoas doce, que foi minha mãe que me deu. O pimenta rosa. E o óleo de amêndoas marcantes. E eu gostei muito, muito, muito. Ele é um óleo vegetal. Então ele ajuda aí, gente, a prevenir estrias. E eu gosto de usar o óleo sempre no banho mesmo, após terminar, tipo assim, quando eu termino o banho, eu aplico o óleo no corpo, na barriga, nas costas, assim, em volta dos seios, na coxa, bumbum. Então, espero mais ou menos um minutinho e depois eu enxago, tiro o excesso do óleo seve do corpo e depois eu saio do banho e venho com o hidratante. Então eu tenho gostado, tá? Há muito de usar o óleo sempre. Ele não é um óleo muito barato, mas se você for parar aí pra ver a qualidade dele, o resultado que ele dá mesmo no corpo, é um resultado muito bom. Então eu acho que vale a pena, tá bom? Então eu gostei e tenho ainda usado o óleo sempre. Próximo produtinho que eu quero mostrar pra vocês, ainda falando de óleo. Eu comprei esse óleo aqui, que foi um óleo de amêndoas, com colágeno da marca Musa. Ele é um óleozinho muito bom. O que eu mais amei nesse óleo, gente, é que ele é assim, ó, ele é pra burrifar, assim, sabe? E é mais fácil de aplicar no corpo e eu gostei muito. Ele, a pele absorve bem, assim, sabe? E o cheirinho dele é bem gostoso. Eu, gente, não tive nenhum problema quanto a cheiro, né, enjoo e tal. Mas, assim, se tiver alguma gravidinha que tiver aí com problema de cheiro e tal, assim, ele é bem... o cheirinho dele é bem forte, assim, e bem cheirosinho, bem cheiroso. Mas talvez quem tá grávida pode se enjoar um pouquinho desse cheirinho. Mas eu gostei, gente. Eu não tive problema nenhum com ele. Outro óleo, gente, que eu usei muito foi esse óleo aqui, que é o óleo da marca Muriel. Esse daqui é o óleo de amênda com argã. E ele é muito bom. Ele também é muito cheiroso. Todos os óleos, gente, eu usei da forma que eu falei pra vocês, que conforme o óleo serve, tá bom? Durante o banho. Eu queria comprar um Muriel com colágeno, mas não tinha. Então eu comprei o amêndoa com argã. E também gostei muito mesmo dele. Foi bem baratinho esse Muriel. Esse Muriel, gente, acho que foi R$10,00. Esse daqui acho que foi R$14,00. E o próximo óleo que eu quero mostrar, gente, foi esse óleo aqui, que é um óleo que eu já tinha aqui em casa. Antes de descobrir a gravidez. Então eu terminei de usar ele. Quando eu tava desconfiada que tava grávida, já tava começando a usar alguns óleos. Esse foi um dos que eu usei. Ele é um óleo da Nivea. Ele é um óleo firmador de estrias. E diz aqui que reduz estrias e firma a pele por até duas semanas. Então eu usei muito, muito ele. Gente, eu tô com cinco meses de gravidez, cinco meses de gestação. E realmente, gente, usa muito óleo. Usa muito, muito, muito óleo e muito hidratante. Acaba muito rápido mesmo, tá? Outro produtinho que eu quero mostrar pra vocês, gente, que foi, na verdade, o primeiro produto, assim, de corpo hidratante corporal que eu comprei para grávida. Que foi esse daqui, que é o da marca Paixão. Ele não é caro, tá? Ele é baratinho. Eu paguei nele R$12,00. Mas ele diz aqui que ele prevenistria. Ele é o Paixão Eterna. Ele tem tipo uma barriquinha de grávida, assim, ó. Ele é um rosinha claro. E ele vem nessa caixinha aqui toda fofa, tá? E aqui diz, gente, que em 28 dias você vê o resultado dele na pele. E ele diz aqui que ele ajuda a prevenir estrias. Então, a proposta dele é bem legal. Ele tem aqui óleo de amêndoas, de abacate, de uva. Ele hidrata a pele, aumentando a elasticidade e prevendo estrias. Eu gostei bastante dele. Eu achei que, assim, não é aquele creme que você aplica e você fica pegajosa, sabe? A pele absorve bem. Mas eu não gostei muito do cheiro dele. Tem um cheirinho meio enjoativo. Um cheirinho meio esquisito. Não é enjoo coisa de grávida, gente. Porque, como eu falei pra vocês, eu não estou enjoando. Estou muito tranquila quanto a cheiros, assim, e tal. Mas, assim, esse cheirinho eu realmente não me identifiquei, não gostei, tá? Mas a qualidade dele é boa, sim. Eu tenho aqui alguns hidratantes que eu ainda estou usando. Não acabou nenhum outro hidratante, porque eu tenho revezado meus hidratantes aqui. Mas um dos hidratantes que eu comprei, eu estou com a caixinha aqui, que eu estou usando no momento, é esse aqui, que é um lançamento da Monange. Ele vem nessa caixinha que ele é o SOS firmador. E ele diz aqui que restaura, estimula a produção natural de colágeno e elastina. Então, eu estou usando esse aqui no momento junto com a linha 7, outros olhinhos que eu tenho. Que eu vou deixar pra um próximo vídeo falar pra vocês o que eu tenho usado no corpo, tá bom? E, gente, pra finalizar rapidamente, acabou aqui dois produtinhos que não são produtinhos, assim, de pele, de corpo, né? Que foi esse condicionador em spray aqui da Batiste. Confesso pra vocês que eu usei, mas eu não vi muita diferença, eu não gostei muito, muito dele, assim. Não achei muita graça nele, tá? E esse perfume aqui, que é o humor da Natura. Esse humor secreto. Que ele é muito cheirosinho e acabou, tá bom? Então, amores, esse é o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado, porque, como eu sempre, preparei com muito carinho pra vocês, tá bom? Um beijo pra todo mundo. Não deixa de se inscrever aqui no canal se você não é inscrita, tá bom? E de curtir esse vídeo pra me ajudar na divulgação. Um beijo, gente, e até o próximo.